Se tá falando mal é porque nós tá brilhando, cortejando brilho Não é a roupa que faz nós brincar, brilhando, cortejando brilho Se nós não tem culpa de ter nascido, a gente brilhando, cortejando brilho É que o castreiro nos corte se for preciso, meu mano, cortejando brilho Escrevendo um roteiro pra ladrão, a tendência é nós criar brindado chão Ele queria um 20 porque tem milhão, eu não perco meu tempo com o Vankjão Menorzada acredita em tudo que vê Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Ídulo favorito tem que tem que, nós não fica pagando de gangsta Mata a mãe pra se tornar um rockstar Essa aqui tá no nível de milenar, ela disse que eu sou dono da rapa Empatia é passada, eu fiquei privado, recebendo em dólar sempre calado Eles me menosprezaram um dia, hoje tão vendo quem brilha, hoje eles tão vendo quem brilha Eles me menosprezaram um dia, hoje tão vendo quem brilha O nariz do último em 6035S que é os bravos e tensos Coração sempre vão se cegar no peso Descubra-se os críticos de internet Olho no olho, muda e depois reflete Aparência assim dando, olha quanto loja Se o beat é o navio, me chame de fuck beat Se tá falado, mal é pequena Brilhando, não é a roupa que faz só espigar É isso, lembrando nos confiões do ar Eu sou forte no caralho, patinho, agora Brilhando, rotejando, brilhando É que o castelo é assim, sim, sim Eu preciso ser, meu mano, rotejando Escrevendo um roteiro pra ladrão A tendência é nós criar blindado, chão Ele quer impedir porque tem vilão Eu perco meu tempo com fake, chão Menor sabe acredita em tudo que vem Ídulo favorito fake, fake Nós não fica pagando de gangsta Mata a mãe pra se tornar um rockstar Ah, nice Joga muito, joga muito Joga muito, joga muito Rasgado Muito bom Muito bom Tchau Tchau Tchau